Fala galera do YouTube, beleza? Tô dando um testezinho aqui do Genshin Impact no Atom 200GE com a Vega 3 pessoal Tô ali com o Atom 200GE, a 3.3 GHz, essa aqui é a versão de engenharia, tá? Ele é um pouquinho melhor, tem 100 MHz a mais do que o Atom normal Tô com as memórias da PC Cooler ali, as minhas é de 2.666 MHz Mas eu fiz um overclock aqui nelas pra 3.466 MHz Tô usando a placa-mãe Maxon A320 E tô com 16 GB de memória E é isso pessoal Bom, nossa Vega 3 tá com uso máximo ali, né? Ela vai ser o nosso limitador O Atom tá ali 55, 60% de uso Tô gravando, tô usando o Relive pra gravar Tá? Quem quiser usar o Relive pra gravar tem tutorial aí no canal Então vamos lá pessoal Mostrar pra vocês aqui as configurações gráficas Eu tô com 1366, 768 MHz e tudo no baixo Só deixei o Anti-Îlise MSAA ligado Então a gente tá conseguindo aqui 34, 35 FPS Tá bacana Tá bacana É um jogo bem familiarizado com Zelda, né? Tem umas frutas aqui Cadê? Tem que vir aqui pra cima E aí pessoal, rodando acima dos 30 Não, calma Não, calma Consegui um item aqui Consegui um item aqui Então pessoal, tá rodando muito bem Ali Sempre ali na casa dos 30 FPS Como isso As maçãzinhas Aí nosso átomo rodando o jogo atual Dá pra rodar até numa taxa de quase um pouquinho mais alta Você diminuir para o 1280 para o 720 Mas eu estou rodando na resolução nativa do meu monitor Certo? Fácil 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.